Olá pessoal, vamos continuar aqui o nosso curso de Python, analisando agora estruturas de dados. A primeira estrutura de dados que a gente vai ver são as listas. Nós já falamos uma porção sobre elas aqui nas aulas anteriores. Só rememorando aqui essas listas, nós temos a forma como elas são criadas, que são expostas e criadas através de cochetes com os valores separados por vírgulas. Elas são mutáveis, essa informação é muito importante, elas são mutáveis. A gente pode mudar os valores dentro das listas. Vamos fazer aqui o mesmo exemplo lá, amigos, José, João. É assim que se escreve a lista, dessa forma, com cochetes. Eu coloquei um exemplo aí com strings, mas pode ser também inteiros, junto com strings, não tem problema nenhum. Misturar tipos de dados. Pode ser um elemento da lista, pode ser outra lista. Por exemplo, aqui, vou colocar aqui uma lista com alguns caracteres aqui, os A, B, C. Vejo vocês aí, o primeiro elemento é José, o segundo João, o terceiro Maria, depois um, dois, três. E o outro elemento da lista é essa outra lista, A, B, C. Enfim, a lista, esse é um tipo de dado super útil aqui no Python. Vamos ver aqui alguns métodos muito importantes. O primeiro método aqui que eu vou falar é o método append, que serve para a gente acrescentar elementos na lista. Amigos, primeiro a gente coloca o objeto que tem, a variável que tem a lista, ponto, agora chama o método. E aqui dentro de parênteses, coloca o que é que você quer acrescentar ao final da lista. Ao final da lista. Então, eu vou colocar aqui uma palavra final aqui. Perfeito. E aqui, amigos. Pronto, ó, ao final a gente já colocou a palavra final. O Python que procura qual é o final da lista, ele vai varrendo aqui a lista, chegou no final, ele coloca o elemento que a gente colocar aqui no append, ele coloca no final. Então, isso é bastante útil. Ó, a próxima função, o próximo método que a gente vai ver aqui, ó, é o método extend. E serve para estender a lista com algum iterável, né? Vamos ver aqui. Uma lista é um iterável, né? Então, digamos aqui, uma coisa que eu posso iterar sobre ela, eu posso fazer um loop sobre ela. Eu tenho números, digamos que eu tenha aqui um, dois, três, quatro. Na lista, números. Números. A nossa lista é amigos, né? Originalmente. Então, eu quero acrescentar nessa lista aqui, esses, acrescentar esse iterável ao final dela, ó. Ele tem um, dois, três, quatro. A nossa lista está aqui, ó. Eu vou até rodar de novo ela aqui, que ela, para ela ficar um pouco menor, né? Números. Pronto, ó. Rodei aqui as células tudo novamente para ficar aqui. Eu vou acrescentar ao final da lista amigos, eu quero acrescentar essa lista de números aqui, ó. Como os elementos da lista de números aqui. Porque números é uma lista e uma lista é um iterável. Então, eu posso fazer assim, ó. Amigos. Extend. E aqui eu posso colocar um iterável aqui dentro, que pode ser números. Então, automaticamente, está aqui um, dois, três, quatro, aqui ao final. Então, o iterável também pode ser o resultado da função range, né? Então, eu posso fazer assim também, ó. Amigos. ponto. Extend. E aqui, dentro, eu posso colocar um range, aqui, né? Range. Aquela função bastante interessante aqui. Eu vou fazer um range de 10 a 15 aqui, que ele... Se vocês lembram, ele vai pegar os números 10, 11, 12, 13, 14, né? Então, eu vou gerar esse iterável aqui, com os números 10, 11, 12, 13, 14. E vou estender a lista amigos. Então, está aqui, amigos. Olha agora como ele já colocou na vertical, porque estava muito longo aqui, né? Então, está aqui os 10, 11, 12, 13, 14. Vamos diminuir aqui o tamanho da lista de amigos, para não ficar muito grande, né? Eu vou fechar aqui. O amigos, vou deixar ele pequenininho aqui. Só isso do começo aqui. Para não ficar muito grande, né? Então, vamos lá continuar os nossos exemplos aqui. Então, a gente já viu o append, que ele acrescenta elemento ao final da lista. Aqui, append. E a gente viu o extend, que acrescenta um iterável. Pode ser uma lista, pode ser uma função range, ou qualquer outro iterável, né? Agora, vamos ver a próxima. Vamos ver o insert. Imagine que você quer colocar um elemento bem inserido aqui no meio aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Bem aqui na posição 3. Eu vou colocar o Paulo aqui. O Paulo na posição 3 da lista, né? Amigos, pronto, ó. Lembrando que o José é a posição 0, o João é a posição 1, o Maria é a posição 2. A posição 3 passou a ser o Paulo e ele deslizou aqui, arrastou para a direita todos os outros elementos, né? O 1 passou a ser o elemento 4. E aí vai. Então, o insert é para inserir um elemento no meio da lista, lá, né? No meiozão da lista. Você passando o índice aqui, né? Você passa o índice aqui. Tá bom? Como é que removeria, né? Um elemento. Vamos remover um elemento aqui da lista, aqui, ó. Vou remover, amigos, ponto, remove. Para remover, ó. Eu meto o remove. Remove. Vou colocar algum elemento aqui. O 1. Ó, esse 1 aqui, ele vai procurar o primeiro elemento que combinar com esse cara aqui, ó. Vai ser o 1. Ele vai ser isso aqui. Vai tirar esse cara fora aqui. Remove 1. Amigos. É. Aí desapareceu aqui. Lembre-se de uma coisa importante para lembrar. Veja que a gente está chamando amigos, ponto, remove. E ele... Ele não retorna nada, né? Digamos assim. Ele altera a lista amigos. Ele altera a própria lista amigos. Ele altera direto a lista amigos. Ele não retorna nada. Veja que quando eu chamo aqui amigos, ponto, remove 1, ele não retorna nada. Ele não retorna a lista de amigos. Esse método não retorna nada. Ele altera a lista dentro dela, né? Chama-se... Chama-se alteração in place. Ele altera dentro da lista. Então, fizemos isso aqui. E se tiver mais de um elemento com o mesmo... Com o mesmo valor, ele vai apagar o primeiro. O primeiro que ele encontrar. Por exemplo, aqui é amigos, ponto, apende. Vou colocar aqui um apende. Vou colocar Paulo aqui ao final, né? Paulo ficou aqui no final. E se eu der um amigos, ponto, remove. Ele vai apagar esse Paulo aqui, né? O primeiro que ele achar. Ele começa aqui do José. Ele achou esse Paulo aqui, ele vai apagar. Ele vai deixar o outro, né? Pronto. Ele apagou o Paulo que estava bem aqui. Ele deixou o outro lá. É, observe vocês que o remove não retorna nada também, né? Não retorna nada. Quando eu removo o Paulo, ele não retorna o Paulo. Se eu remover aqui, digamos que eu vou colocar uma variável aqui, ó. Retorno é igual a amigos, ponto, remove. E vou apagar o elemento 2 aqui, né? Esse elemento 2 que está bem aqui. O elemento 2 aqui. Pronto. Amigos está sem o elemento 2. E o retorno não é para ser nada. Retorno vazio, né? Ele não retorna nada. A remoção, ele elimina o elemento in place, dentro do objeto, né? Mas existe uma forma de apagar retornando, né? Utilizando pop em vez de remove, né? Como assim, ó. Amigos. Eu posso dizer aqui, ó. Pop. Se eu disser assim, amigos pop. Abre parênteses, fecha parênteses. Ele vai procurar o último elemento, que vai ser o Paulo aqui, e vai apagar. Vai apagar esse cara. E vai retornar o elemento Paulo. Olha só, ele retornou o Paulo. Está vendo aqui, ó. Retornou o Paulo. Está retornado. E o amigos está agora sem o Paulo. Vamos ver novamente, ó. Amigos.pop. Retornou a lista que estava aqui, e a lista foi apagada. O pop faz isso. Ele apaga, mas retorna o elemento. O pop também pode apagar, se você passar um parâmetro do índice, ele também apaga e retorna o elemento. Por exemplo, eu quero apagar aqui o João, que é o elemento 1, né? Da lista, né? Elemento 1. É o João. Então, amigos.pop. Eu vou colocar o elemento 1 aqui. Pop. Elemento 1. Mas esse aqui tem que ser passado. Tem que ser passado o índice, né? O elemento 1 aqui, o João. Então, ele vai retornar o João e vai... Pronto. O João. Ele retornou o João e apagou da lista. Amigos, não tem mais João. Perfeito. Vamos acrescentar. Como é que a gente acrescenta? É. Append, né? Append. Vamos colocar aqui o João de volta lá no final. Append, João. Amigos. Exato. Vamos apagar o elemento 3 aqui para ficar só nomes aqui. A gente pode usar o quê? Tanto o pop como o remove, né? Posso usar aqui amigos.remove. 3 aqui. Vai apagar o... Vai ficar só o José Maria e João. Vai apagar o 3 aqui. Se eu for usar o pop, eu tenho que dar o índice, né? Que seria aqui no caso... Aqui é 0, 1, 2, né? Colocava o 2 e já apagava o elemento 3 aqui. Mas no caso do remove, não. Então, vamos dar uma pausa aqui e a gente vai continuar. Porque ainda tem... Vamos continuar aqui que tem outras funções bem interessantes, hein? Vamos dar uma pausa e a gente já volta.